Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo e dessa vez é mais uma coisa bombástica sobre cabelos que eu sei que vocês amam e eu também. Roda a vinheta! Bom gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre shampoo de café. Isso mesmo, eu sei que vocês já devem ter visto várias resenhas aqui no Youtube falando que shampoo de café cresce o cabelo, dá força, revigora e tudo mais. Então eu também resolvi fazer esse teste no meu cabelo que é enesado e que está bem danificado. Se você assistiu meus vídeos anteriores sobre cabelo, você vai ver que eu tô usando óleo de rícino no meu cabelo pra ver se ele cresce mais, se ele dá uma fortalecida. E daqui a um mês eu vou trazer esse resultado pra vocês. Então se você tá curiosa pra saber como que faz o shampoo de café, é só você continuar assistindo esse vídeo que eu vou mostrar a receitinha pra vocês agora. Bom meninos, pra fazer essa receita é muito simples. Você vai precisar de um shampoo transparente. Eu tô usando esse daqui dessa marca Toque Botânico, shampoo de pera. Ele é transparente, ele é 500ml. Só que aqui, gente, é muito shampoo. Então eu resolvi que eu vou fazer só 300ml. Então eu vou tirar 200ml e vou deixar só 300ml. E você vai precisar, como eu vou fazer 300ml, eu vou usar 3 colheres de sopa de café. É assim, ó. Pra cada 100ml de shampoo, você vai usar uma colher. Como eu vou fazer 300ml, vou usar 3 colheres, tá bom? Então é isso. Eu vou tirar então aqui 200ml e venho fazer a misturinha todinha pra vocês verem, tá bom? Só um minuto. Prontinho, gente. Agora aqui tem 300ml. Gente, esse shampoo é muito cheiroso. Eu não sei se ele é bom ou não, porque você não precisa comprar um shampoo caro pra fazer isso, tá? Pode ser o shampoo mais baratinho. Esse daqui eu paguei uns 4,50. E vem 500ml. Mas depois, ó, o que sobrou aqui, que eu não fiz a misturinha, eu vou testar no meu cabelo pra ver se ele é bom, tá? Então agora a gente vai abrir e a gente vai colocar o café. Bom, meninas. Agora, se você tiver um funil, você coloca o funil aqui e coloca o café. Como eu não tenho, eu fiz esse funilzinho aqui, ó, de papel. É só dobrar o papel, cortar e colocar aqui dentro, tá? E agora que eu fiz esse funil improvisado de papel, espero que dê certo, né, gente? Eu acho que dá, né? Não sei. Eu vou colocar o meu pó de café, mas vai dar certo sim. Pronto, gente. Consegui colocar todo o café. E agora é só misturar isso tudo, que tá pronto o nosso shampoo. Bom, meninas. Vocês viram como é fácil fazer o shampoo de café? Então é isso. Agora o shampoo já tá pronto. Você tem que deixar ele descansar por 24 horas pra ele agir, tá? E depois de 24 horas você pode usar. Toda vez que você lavar o cabelo, você aplica o shampoo, aplica o condicionador, normalmente. Ou aplica o shampoo, faz a sua hidratação, depois você faz todo o processo que você sempre segue, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem maiores informações, gente, sobre o shampoo de café, eu indico vocês a darem uma pesquisada. Porque eu pesquisei tudo, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu resolvi não trazer tudinho pra vocês. Mas colocou no Google lá. Shampoo de café vai aparecer todos os benefícios deles, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Se vocês quiserem saber como que eu tô aplicando na semana, na tal, é só me seguir no Snapchat e lá no InstaStory, que eu com certeza vou estar postando toda vez que eu usar o shampoo de café e o óleo de rícino também no cabelo. Vou estar dando feedback pra vocês. Posso ser que eu grave um vlog também nos dias que eu estiver usando. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem um vlog mostrando os dias que eu tô usando esse shampoo no cabelo e o óleo de rícino. O que eu tô já achando. Eu posso estar falando já no vlog e já ia adiantando pra vocês, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like pra mim. Se inscreve aqui no canal que toda quarta e domingo tem vídeo novo. Não esqueça de clicar no sininho pra ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Me sigam nas minhas redes sociais pra acompanhar tudo que eu tô fazendo, tá bom? Então é isso. Tchau! Até o próximo vídeo. Esqueçam de fazer o seu shampoo de café, hein? Tchau! 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 Obrigado.